Depois de nós passarmos por este brilhante momento de estilo, de alegria, de reflexão, de fantasia, que só uma pessoa tem nesta noite tão encantadora, este tema Carnaval Brasil, esta coisa urbana desse criador tão maravilhoso, onde nós já conversamos com o seu Romeu e a presidente aqui do museu, a nossa querida Marília. Claro que a gente correu atrás do criador para que conte um pouco da história deste encanto que vocês estão acompanhando conosco. Olimar de Oliveira, um amigo de muitos anos, sempre admiramos todo o seu talento, mas não imaginávamos que tamanha capacidade de ser estilista, ser carnavalesco, aquarelista, militar, decorador, enfim, a arte está na veia deste homem. Seja bem-vindo, parabéns por este magnífico presente que você está dando para Santa Maria, num período que não tivemos Carnaval, o Brasil não teve, com exceção agora das apresentações do Rio e de São Paulo, para fazer as pessoas se saudarem, lembrarem desta coisa tão maravilhosa, deste nosso folclore maior e melhor do mundo, com tanta alegria. Como você teve a inspiração de fazer este tema tão delicado e tão preciso, tão gigante para o coração de todos nós aqui? Que presente, parabéns! Comece contando um pouco sobre essa inspiração, porque eu vou encher você de perguntas. Parabéns! Seguinte, boa noite aí ao pessoal da TV e tal. É o seguinte, quando começou a minha inspiração, né? Infelizmente eu devo dizer que foi a pandemia que fez eu começar, né? Porque essa história de tu, chegou pandemia, tu ficar em casa sem ter o que fazer, não poder sair de casa, aquela coisa toda. Aí eu tinha uma boneca, numa festa de 15 anos que eu fiz para uma menina, que a gente, a decoração era as bonecas, né? A roupa da menina, né? E sobrou bonecas. E aí eu fui dando as bonequinhas e fiquei só com uma lá. Aí nessa pandemia aí, né? Aquela boneca me olhando lá e eu fazendo as minhas... A gente começou a resolver fazer mudança dentro de casa, né? No tempo de pandemia, aquela coisa toda. Aí eu resolvi vestir ela. Então por que não vestir de carnaval, né? Porque eu tenho material das escolas de samba que eu desfilo no Rio, das minhas fantasias, né? Então eu antigamente eu trazia uma fantasia inteira. Aí agora não, senão não cabe mais na casa, né? Então eu arranco as pedrarias, as plumas, né? Então isso eu tudo tenho guardado. Daí comecei a usar esse material na boneca e ficou legal. E aí eu digo, bah, mas vou fazer mais bonecas então, né? E aí a Marília disse assim, tu pode fazer uma exposição. Eu, é mesmo? Então tá. Aí me inscrevi no museu, né? E continuei, passei, né? E continuei fazendo as bonecas. Mas daí eu fui aprimorando eu mesmo a técnica de fazer. Antes eu fazia com uma cola ruim, que ficava a boneca gorda, grossa assim, né? As colas. Aí fui pegando uma cola mais fininha, transparente. E aí que começou a surgir aí a mais perfeição nas figuras das bonecas, né? E que eu consegui... E que eu consegui... E que eu consegui mais material minucioso pra poder fazer a realização. Isso, exatamente. E daí eu fui criando várias figuras do carnaval, né? Como o Perro, a Colombina, as musas, né? Que encantam tanto os olhos de quem vê, né? E coisa e tal. As porta-bandeira, o Mestre Sala, as baianas. E aí também eu fui pra... Por último, eu digo, bah, mas eu vou fazer os carros alegóricos. Aham. Aí fui inventando os carros alegóricos. Fiz quatro carros alegóricos, né? Aí já coloquei luz, uma coisa puxa a outra, né? Bem coisa de carnavalesco e de artista, né? Não se contenta com um pouquinho, tem que ir mais. E aí tá o resultado, né? Que eu acho que o pessoal tá gostando, não sei, né? Enfim, eu não posso estar me autoelogiando, né? Conta pra gente como é que é um pouquinho desse coquetel. Quem somos responsáveis? Ah, sim. Eu procurei fazer assim, ó. Bem em brasilidade, né? Então, no coquetel, temos ali a cachaça do Perel Velho, né? Do meu amigo Giovanni, né? Que é do... E também temos ali a Clarissa, minha amiga, vizinha, camarada. Que é uma cozinheira de mão cheia. Que fez o caldinho de feijão, né? Que tá uma delícia. E os salgadinhos do Maabe. Apesar do Maabe ser árabe, daí ela puxou pra fazer coisas brasileiras. Bolinho de batata e coisa e tal, né? Então... De mandioca. De mandioca. Nossa, uma delícia. Então, muito legal assim. E os amigos, né? Uma coisa que eu costumo agregar sempre quando eu faço alguma coisa é os amigos, né? Eu puxo os amigos como o Simar, né? Meu patrocinador também. Foi em São Paulo, trouxe pedrarias pra mim. Se empolgou mais que eu, né? Trouxe pedrarias, brinco, cortina, plumas. Foi lá na 25 e fez um rancho. Pra completar a... Na realidade, o material ele já tinha quase todo, né? E aí, felizmente, ele me mandou... Eu estive conhecendo um pouco desse material. Pra gente poder ter uma leitura, até porque ele não abriu o jogo, é realmente pra nos mostrar o resultado final. A gente ficou feliz por isso, pra poder ter esta surpresa. Então, realmente, a gente comprou bastante material e teve bastante gente que colaborou. Mas, Olimar, realmente, você está presenteando Santa Maria por um tema de dois anos, todo mundo adormecido. Cada pessoa que vai passar aqui, cada criança de uma escola, cada adulto de uma universidade. E a comunidade local que certamente agora assistindo o programa e toda essa mídia que vai ser mensurada com esses colegas e amigos que aqui estão, que vão divulgar na cidade, vão ficar encantados. A cidade certamente vai se movimentar pra que estejam aqui dentro desse horário do museu, pra conhecer esse teu talento, esse teu trabalho que estava escondido. A gente sabia do tamanho e da dimensão de você. Mas essas inspirações por esses anos todos que você tem participado do Rio de Janeiro, como você fez com todas as bonecas Barbie, elas tinham que ser as verdadeiras pra poder dar um resultado fantástico. Baseado em quem é que você se inspirou em cada personagem aqui, pra apresentar uma escola de samba completa. Baseado na minha vivência lá nas escolas, lá e nos barracões, né? Que eu também, quando eu vou pra lá, eu tenho uma prima que trabalha de aderecista, então eu tenho acesso aos barracões, né? A toda aquela engrenagem que a gente só vê, como é que diz, a capa dos carros legóricos, mas não vê dentro o que é ferragem, gerador, então todas essas coisas, né? E eu, então eu presenciei isso e presenciei há anos isso aí, então foi mais fácil pra mim pra montar. Inclusive os carros legóricos, né? Se vocês notarem aqui nas montagens, eu procurei colocar até a luz mais real, entendeu? Nada solto, assim. Ah, perfeito. É, até a cor, eu me preocupei muito com a cor, também pra combinar, combinação, e como se eu tivesse na avenida assistindo. Então, eu me preocupei assim, ah, o telespectador ia vir aqui hoje, então como se eles estivessem lá na avenida. Como eles vêm na avenida. Inclusive, eu me preocupei em fazer a porta-bandeira giratória, né? Girando, duas porta-bandeiras girando, como é sala. Então, pra se aproximar mais é uma realidade, né? Claro, colocando os carros em movimento, né? Tudo isso aí. Não, é incrível. O limar é incrível. E agora eu te pergunto, esta mostra toda, esta exposição, fica só aqui? Pois é, sabe que aqui a minha amiga Carmi Rion, ali, né? Está encantada, assim como todos, né? Estão assim, ó, mil elogios, estão emocionados, né? E ela disse, se essa exposição tem que ir pra outro lugar, eu vou falar com a minha amiga lá, não sei de onde, de tal cidade. A Marina já está se movimentando até para o Rio de Janeiro. Pois é, e aí eu digo, tá, mas será que é tanto? A gente não gosta de se auto-elogiar, né? Mas é incrível, o trabalho está incrível. Vocês têm que vir aqui. Está emocionante. Ele é luxo, e você que traduz o desenho de um vestido para um adulto, 15 anos e noivas, de muitos anos que você faz, como é minuciosamente você fazer em uma boneca, tamanha qualidade de resultado. Fazer uma roupa, vestir com pedrarias ricas, sofisticadas, e ao mesmo tempo você saber misturar cristais, strass com um material de uma qualidade mais baixa, e casar e fazer com que isso se torne luxo. Olha, vou te dizer que é bem mais fácil desenhar um vestido para adulto, né? Uma miss, enfim, uma rainha de carnaval, no caso, né? Que eu já fiz muitos no carnaval, né? Muitos desenhos e coisa e tal, do que fazia a boneca. Devido às proporções, entende? Porque assim, ó, uma pedaria, por exemplo, que numa pessoa adulta ela fica bem dentro da proporção, na boneca ela já não fica. Então tem que ser tudo muito pequeno. Então, eu estou lá com o meu ateliê, muita pedra, muita coisa, é bonito, mas não tem como usar. Fica fora da proporção, entendeu? Então, em si, o tempo que eu levo também é nessa escolha. Então tem a escolha do material, porque a escolha do material para adulto é muito fácil, né? Não mede, não exige proporções, né? Mas a da boneca exige bastante. E tem um outro problema. A boneca tem materiais que ela não pega cola. Ou se pega, ela mancha. Então, praticamente em cada boneca tem outra roupa por baixo. Toda de fita isolante, para poder não manchar a boneca, principalmente as musas, né? Porque as musas estão com a roupa mais biquíni. Mais desnudas. É, mais desnuda, só com esplendor e coisa e tal, né? Mas animar alguma consideração para a gente, para as pessoas, virem aqui apreciar todo esse teu talento, esse teu trabalho? Considerações finais, porque realmente nós temos tempo. E precisamos terminar a nossa... Bem, eu convido todo mundo, né? Como eu disse, é um presente que eu estou dando no mês de aniversário de Santa Maria, né? Para a população de Santa Maria e região, né? Que queiram vir aqui. Que eu acho que vale a pena. Essa obra aqui não tem, assim, aquela coisa... Ah, é escola tal, é clube tal. Não. É universal. É um carnaval para todos. É uma obra... É todas as escolas, todas as pessoas, todos os gêneros, num único lugar. Exato, tu falou no gênero. Boa lembrança, né? Eu fiz ali um drag queen, né? Que inclusive a figura do drag queen está muito elogiada, né? É representada por todos os LGBTs que mais, né? Exato, também. Então, não ficou ninguém de fora. Para o carnaval é tudo. Tem o negro, tem a negra, tem a baiana, tem o branco, tem o preto. Tá todo mundo aí. Ah, o carnaval é isso, é essa mistura gostosa. É Brasil, gente, né? Então, venham, venham para assistir. Então, Olimar, a gente encerra esse programa ali parabenizando. Que papai do céu lhe dê cada vez mais essas ideias para apresentar Santa Maria, para que a gente possa apresentar o espectador do programa Estilo, junto à TV Santa Maria. E claro que a gente não poderia deixar de convidar você também a estar lá no salão e encerrar o programa com a beleza de tudo isso, que é a nossa top, a nossa Maria Luísa, nosso bebê. Fique com Deus. Muito obrigado. Viva o carnaval, vive Santa Maria e vive Brasil Carnaval, Olimar de Oliveira. Obrigado. Gratidão. Música 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 Música